Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aí no nosso jogo Stay Off Decay 2 novamente, olha só, episódio passado então destruímos um núcleo pestilento, acabamos com o enclave que estava nos incomodando, hoje nós vamos ajudar o enclave mestre cervejeiros, que foi deixado para trás, não sei muita coisa sobre essa missão, eu estou com esse personagem aqui, vou levar outro, como eu sempre faço, e vai ser tu mesmo, recrutar, isso aí, deixa eu mudar já para ela, vamos dar uma olhada como é que está a situação, tem bastante munição, está com saco de hoje, está vazio, isso aí, show, o tamanho do bagulho que ela tem ali, legal, eu vou com ela de primeira, então tá, outra coisa, né, conseguir um carro personalizado dos Stay Off Decay 2, isso, vai bater barulho, ó vaca, olha aí, olha o caminhonetão, temos aquele dali, nós temos esse daqui, do outro lado nós temos um carro de polícia que eu mostrei a vocês lá no primeiro vídeo, né, esse aqui tem um segredinho, ele salta fogo, é, o bichinho salta fogo, por exato, deixa eu dar uma olhadinha nas modificações aqui, hum, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada nele, vamos lá na parte de melhoria, eu acho que esse carro não tem como fazer melhoria, porque ele já tem aqueles negócios tudo louco ali, né, não, quer acessar, tá louco? É, criar kits de veículo, é, ó, ih, tá faltando placa de circuito, rapaz, como é que tá me faltando placa de circuito? Vou ter que dar um jeito em placa de circuito, tá bom, vamos com ele assim como tá, comerciante ambulante, comerciante ambulante é bom de conseguir essas placas de circuito, se for caminho a gente podia passar neles, né, deixa eu ver, e aqui, é esse cara aqui? Ah, não, essa é a missão principal da Maze, onde é que tá com o comerciante ambulante? Aqui? Comerciante ambulante, ah, e não é caminho, ah, na verdade é um outro caminho, por baixo, tá, vamos por baixo então, né, vou gastar um pouquinho mais de combustível, mas a gente já passa nele, já vê se detém o que precisa, sai, 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 não suje o meu carro, deixa eu ver, tá, tá indo certo, cara, essa caminhonata aqui anda, é animal, eu tinha que atropelar uma placa, né, não podia ficar sem essa, cadê o comerciante? Ah, tá lá na frente, ué, não soltou fogo, tá, o comerciante tá aqui em algum lugar, aqui ele, ai, que bonitinho, tá de coelhinho, não, eu quero isso, não, não é isso que eu quero, ah, mentira que tu não tem, caramba, é, tem pra munição, ah, não vou pegar um saco de munição agora, ok, né, vai que tenha lá no outro saco de munição, não ajuda também, né, modificador de instalação, o que que isso faz? As melhores armas sempre precisam de munição mais rara? Que arum? Bah, com certeza, bom, com certeza, modificador ali, esse é dos bons, hein, ah, vambora tia, sobe, 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 não deixa o bicho vir não, vambora, vamo lá fazer a missão principal, ou melhor, a secundária, aí, gurizada, vou mostrar um brinquedo bacana desse carro pra vocês, pois é, o bicho solta umas labaredas de fogo monstruosa, só, 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 doido, né, beleza, beleza, cheguei então, aqui onde tá, ai, a mulher tá perdida, eu acho, não, foi deixada pra trás, na verdade, caraca, tá cadê a entrada essa merda, achei, ai, eita, nossa, tá cheio de zumbi lá onde ela tá, tá lotadaço, ela foi todo mundo, nossa, deu um tiraço, sai daqui, cara, zumbi, toma, nojento, foi demais, aqui atrás, vai tomar porrada, toma, já caiu, já tomou, isso aí, beleza, vamo ver qual é que é a dela, é uma área perigosa para encher a cara, vamos te levar para casa e curar a ressaca, bêbada, tá, mas deixa eu dar uma olhadinha no lugar, né, fia, aqui tem a coisa útil, não quero nada disso, e aqui, o barulho desse jogo é muito bom, velho, é muito gostoso de ouvir, comida eu quero, comida faz bem, isso, coisa burra, vamo cair fora, vamo cair fora, vamo cair fora que eles estão vindo, vamo cair fora, vamo cair fora, vamo cair, vamo cair, uда que pariu, a outra ficou presa lá, essa aqui vai dar conta, ai ai ai, acho que ela está tomando uma sova, não 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 não, entra, 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 vem filha, poxa, uuuuh, loucar fogo na desgraça, vamo caira, Fecha essa porta, tia. Aí, cheguei até o local dela aqui. Vamos finalizar essa missãozinha aqui, né? De boas. Pronto. É. Precisa ressacar mesmo. Tá, tem uma recompensa aí, porque eu tô precisando. Valeu, estamos na montanha com alambique, assim ninguém precisa morrer pra tomar uma dose. Você pode dividir com a gente quando terminar. A bebida é muito valiosa atualmente. Eu vou daria ajudar, mas vou precisar pensar um pouco. Vamos, né? Por que não? Aê, missão comprida. Mais duzentinhos lá, ó. Pena que eu não posso recrutar, né? Eu ainda não posso recrutar, porque eu não consegui expandir a minha casa. Deixa eu dar uma olhadinha, né? Você ainda não está vivo. Desenvolvente. Química? Química? Bom de ver você. Química também. Putz, só fazem química aqui. Põe-se. Você tem algo que você quer traduzir? Legal, parece bom. Ah, eu sou química, velho. Não quero química. Não quero química. Eu preciso é de... Construção. Química não me ajuda em nada. Que nabate. Aqui também. Ah, se não está me ajudando. Ah, beleza. Vamos voltar para casa. Onde é que eu estou? Ah, estou aqui. Vou pegar a estrada para lá. Descer reto aqui. E era isso. Acho que é para cá, né? Não, é para o outro lado. Sai. Sai, Norgento. Vai amassar meu carro. Que coisa séria, tia. É, gurizada. Resolvi passar aqui no comerciante de novo. Eu vou comprar algumas coisas que ele tem de munição aqui. Cadê o cara? Aí. Vamos dar uma olhada nas munição, porque eu acho que munição está me faltando. Nossa senhora, está cheio. Eita, vamos brigar. Sai, vaca. Toma, Damé. Eita. Você tem alguma coisa que você quer de munição? Sim, ok. Você tem alguma coisa que você quer de munição? Pronto. Duas de munição, acho que está bom. Agora o que eu vou fazer é dar uma vasculhada aqui para ver se eu acho componente eletrônico, né? Estou precisando de componente eletrônico mesmo? Então vamos molhar esses troços aqui. Nada. Não acredito. Vaca, tinha que fazer barulho, né? Não pode fazer o bagulho sem barulho. Ah, meu pai do céu. Olha o chapéuzinho de cowboy aí. Ih, rá. Opa. Ah, tranquilo. Eu chamei o exército para cá. Ainda bem que tem um porra louco ali que está dando tiro para tudo até lá. Vou derrubar, vou derrubar. Pum. Dois por um. Aí, aí, aí. Sai daqui. Até o próximo. Mostra. Ok. Sai aqui. Tá bom, essas pecinhas são úteis, bem úteis. Ok. Opa, tem mais coisa para cá, eu acho. Não, não tem, não. Eu já podia consertar, né? Já vou consertar o carro. É, mas não tem nada de errado nele. É, eu já vou deixar ele mais inteiro já, né? Não custa. Pronto. Vambora, 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 vambora. Aí, chegamos na nossa base. Já apaguei até os farol para não dar encrenca. Beleza. Nem precisei usar o segundo personagem para carregar as coisas. Então, tá de boa. Aí, munição cheia. Isso que eu queria ver. Beleza. Mentira que tem zumbi vindo. Que saco. Cai. Nossa, o bicho voou. Essas armas pesadas são boas. Agora, vamos no nosso modificador aqui. Porque é o seguinte, eu tenho esse modificador aqui, ó. Está lá, prensa de munição de escopeta. Ah, peraí. Prensa de munição de escopeta? Prensa de munição pesada. Fabrica munição de 50. E granadas de 4mm. O que eu estou usando agora faz o que mesmo? Gerencia o desestale do modificador. Tá, mas o que isso aqui faz? Ah, tá. Mais 5 de armazenamento de munição. Ah, eu vou deixar o armazenamento de munição. Beleza, beleza. Cara, eu consegui bastante munição, na real, né? Até deixa eu botar para fazer munição aqui, ó. Aí. Deixa fabricando munição. E aí eu posso começar a dar em tiro para tudo que eu tenho lado, né? Não tem essa. Beleza. É isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Deixa o like. Aciona o sininho de notificações aí. Para receber os vídeos novos que saem. Se é vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Fechou? E se inscreva no canal. É para dar aquela força. Beleza? Valeu e até a próxima.